Estamos aqui mais uma vez com vocês, nosso terceiro ATPC de matemática quero agradecer a todos vocês que estão aqui participando desse encontro nós preparamos com muito carinho pedimos desculpa as imperfeições porque é uma gravação e a gente sempre comete algumas gafes mas foi feito com muito carinho mesmo pra vocês esperamos que contribua pro trabalho de vocês o meu nome é Juscelene e eu sou PCNP de matemática Olá professores muito bom estar novamente com vocês eu sou a Patrícia, também PCNP de matemática e nós vamos dar início a mais um dia de formação reforçando nossos combinados da semana passada lembrando que é preciso desligar o microfone pra não ter interferência caso vocês queiram registrar alguma dúvida colocar alguma sugestão usem o chat ok? e no momento de interação pra aqueles que quiserem falar por favor clique na mãozinha né e espere a vez tá bom? e a gente vai dando a palavra a cada um de vocês que quiser sobre o registro da presença de vocês nessa formação no final nós vamos disponibilizar um link que vocês preencherão aquele formulário né que vocês já conhecem e enviarão pra que contabilize a presença tá? nós também estamos fazendo um print da tela onde tem o nominho de vocês ok? outro lembrete é sobre a reunião quando a reunião acaba é necessário que vocês saiam da reunião clicando naquele telefoninho vermelho tá bom? vamos lá então terceiro ATPC de matemática a nossa pauta de hoje ela vai ser centrada na avaliação tá? então nós vamos ter dois momentos aí bem importantes que é o momento teórico numa perspectiva teórica e depois o segundo momento uma parte mais prática né? porque a gente entende assim que é importante a teoria pra alimentar a nossa prática né? o que a gente faz na sala de aula não é algo que a gente acha é algo que tem um fundamento teórico e é importante o professor ter essa esse respaldo né? conhecer né? eu não faço isso porque eu acho que é assim eu faço isso porque existe pesquisa que dizem que isso é importante tá? então nós vamos tratar um pouquinho das perspectivas do Luquezzi da Esteban da Katismoli o que que esses autores dizem sobre avaliação né? o que diz o documento orientador tá? sobre avaliação o que diz também o material São Paulo faz escola do professor sobre avaliação nós vamos trazer um pouquinho de sugestões de atividades avaliativas tá? que contemplem aquelas habilidades selecionadas da Seduc uma reflexão sobre a importância das atividades avaliativas alguns instrumentos de avaliação sugestão de registro das atividades enviadas e um momento de interação tá? pra gente poder conversar um pouquinho tá? como são 45 minutinhos apenas a gente precisa ser um pouco breve né? pra gente conseguir terminar no horário ok? é bom Luquezzi e Esteban o que que eles dizem sobre avaliação o Luquezzi ele traz uma uma definição muito muito importante pra gente entender né? o que é avaliar e examinar né? essa diferenciação né? nesses dois termos né? então o ato de examinar pro Luquezzi é classificatório é seletivo é excludente já que não se destina a construção do melhor resultado possível ele tem a ver sim com a classificação estática do que é examinado então é o típico prova de vestibular né? ele é excludente ele é classificatório ou você sabe ou você não sabe ali na na questão da forma como você coloca a questão que você assinala a questão e e pra ele pro Luquezzi avaliar é muito mais do que isso é um ato de diagnosticar uma experiência ele dá um um olhar ele uma dimensão mais do pesquisador mesmo né? olhar a avaliação como uma forma de diagnosticar tá? tendo em vista reorientá-la para produzir o melhor resultado possível por isso não é classificatório nem seletiva ao contrário ela é diagnóstica e inclusiva tem seu foco na construção dos melhores resultados possíveis enquanto o de examinar está centrado no julgamento de aprovação ou reprovação então pro Luquezzi avaliar é muito mais do que classificar o aluno né? ele ele entende que com uma avaliação você quando você avalia você está indo além dessa da questão pontual e avaliar é uma dimensão onde você olha para vários aspectos tá? para Esteban a avaliação como prática de investigação ela também fala da avaliação como uma prática de investigação tem o sentido de romper as barreiras entre os participantes do processo ensino-aprendizagem no caso professor e aluno né? e entre os conhecimentos presentes no contexto escolar a Cátia Smolli ela trata da avaliação formativa dizendo o seguinte que ela ela entende que avaliar avaliação não deveria ser um problema na escola né? porque o homem já é nato dele avaliar a gente está todo momento se avaliando avaliando nossas ações as nossas experiências e se redicionando né? a gente identifica um problema e a gente consegue com a avaliação das nossas atitudes a gente se reorienta então ela ela diz que a avaliação não deve ser uma régua mas uma forma de identificar o problema e tomar decisões para resolver esse problema avaliação é também como um processo de inclusão né? quando eu incluo as pessoas na aprendizagem fazendo boas avaliações então eu não eu não posso usar a avaliação para excluir os meus alunos mas sim para a aprendizagem para ele aprender para a partir da avaliação ele poder se incluir nessa aprendizagem e quando usamos a avaliação para coletar dados para analisar e fazer intervenções e é um apoio ao processo de aprender e de ensinar então veja os três autores aí eles tratam da avaliação como um processo investigativo mesmo tá? eu achei bacana ela faz uma analogia àquela história da Alice no País das Maravilhas onde alguém pergunta para ela pergunta para a Katia Smolle o que é essencial numa avaliação formativa e ela faz essa analogia com a Alice no País das Maravilhas onde a Alice ela pergunta para o gato qual direção eu devo seguir para sair daqui e o gato responde isso depende bastante de para onde você quer ir e a Alice diz importa muito aí o gato responde então qualquer direção serve então eu acho que isso pensando na avaliação pensando na sala de aula a gente precisa de um planejamento a gente precisa saber onde que a gente quer chegar quando a gente faz uma avaliação e ela faz usa essa metáfora do mapa para dizer para exemplificar a questão do planejamento porque quando você sabe onde você quer chegar você tem lá um mapa um ponto onde você quer chegar do mapa e aí a bússola seria a avaliação seria o instrumento que você usa para se orientar para poder chegar nesse local que você almeja então ela faz essa analogia do planejamento com o mapa e a avaliação com a bússola tá então eu achei bem bacana essa comparação então para ela com o planejamento o mapa é possível pensar onde eu quero chegar então é importante essa avaliação saber onde eu vou chegar e com a avaliação no caso a bússola é possível orientar o trabalho para tomadas de decisões é possível reorientar e é bem isso a partir da avaliação eu consigo verificar onde eu estou errando onde o meu aluno está errando onde a minha sala de aula está errando então eu consigo ter uma dimensão muito maior de tudo isso e o documento orientador o que diz o documento sobre avaliação e essas avaliações que não presenciais que para a gente é algo novo então o que que a gente deve fazer segundo essas orientações primeiro é usar diferentes instrumentos de avaliação tá é importante porque a gente vai ter vários indícios que vai nos nos dar condições de avaliar tá a realização das atividades que vocês encaminham é importante que além né dessas atividades que serão realizadas das entregas enfim também levar em consideração o envolvimento dos alunos engajamento autonomia que eles estão tendo né e sempre está antenado a isso tudo os projetos pesquisas que vocês sugirem derem né para os alunos estimulam também uma aprendizagem mais ativa a gente achei bem bacana essa sugestão do mapa mental em matemática é falar é sintetizar um pensamento sintetizar uma aula no mapa mental ajuda muito porque a gente consegue é bom eu entendi isso né e esse mapa mental ajuda a gente a se a se organizar nos pensamentos né e isso é uma forma de instrumento de avaliação tá as avaliações internas nesse caso ela difere um pouquinho do que a Kátia fala né que não deve ser uma régua mas aí ela eles colocam que sejam realizadas avaliações internas para mensurar o progresso da aprendizagem dos estudantes não dá pra fugir também mas esse mensurar a gente entende que não vai ser simplesmente uma prova que eu vou trabalhar com meu aluno que eu vou né e vou a nota dessa prova vai servir de não esse mensurar é de uma forma mais abrangente a gente tentar tudo que for trabalhado com os alunos todas as avaliações todos os instrumentos que eu utilizar que eu possa pensar numa nota mas não algo fragmentado tá no documento ele traz também o docente ele deve planejar a sua avaliação e a forma de realizar a devolutiva a devolutiva também pode servir como forma de avaliação né de repente na devolutiva você consegue mais indícios do porquê que o aluno errou aquela questão será que ele não sabia totalmente né então esse movimento é muito importante as APs né as APs a gente também elas devem ser usadas como instrumento claro tá é porque você analisar as APs isso pode te dar as respostas dos alunos pode te dar subsídios pra vocês melhorarem ou pra vocês se reorientarem nas ações pedagógicas tá então eu coloquei a bússola aí justamente pra entender que esse movimento é mais ou menos igual da bússola né de reorientação aí tá no contexto atual os professores podem utilizar o instrumento de avaliação como uma referência para planejar as atividades não presenciais que serão oferecidas as ações mais assertivas né é importante que o docente e a escola engaje os estudantes para a realização dessas atividades com bastante dedicação para que ações mais assertivas ao desenvolvimento da aprendizagem então assim esse engajamento para realizar as APs é importante esse engajamento dos alunos né que eles façam as APs com bastante comprometimento né porque isso vai vai trazer benefícios tanto para os alunos como para vocês professores porque os alunos eles aprendem quando eles resolvem né as questões de uma avaliação eles estão aprendendo ali também mais né e nós professores temos ali o conseguimos nos reorientar nas nossas ações o docente ele pode solicitar aos estudantes que esbocem a resolução das questões porque as questões da AP elas são de múltipla escolha então às vezes fica difícil para o professor saber o que o aluno pensou então se ele errou né o que que ele pensou por que que ele errou então quando o professor pede para o aluno explicar justificar né como ele pensou é isso isso dá subsídios também para o professor tá que ele realiza uma memória dos procedimentos que né que ele utilizou enfim instrumentos para verificação do avanço nas aprendizagens de forma discursiva então como o aluno ele se coloca como ele fala então no caso das aulas a distância aulas utilizando o recurso tecnológico o aluno como ele se coloca no chat como né a comunicação dele é instrumento para observação da participação e engajamento então veja a participação dos estudantes durante as aulas pode ser considerada para compor as notas do bimestre além disso pode haver incentivos para estudantes se dispuserem a ajudar seus colegas os estudantes que se dispuserem né no caso de atividades não digitais também cabe considerar o esforço a autonomia e a responsabilidade então veja gente é importante algo aqui que eu gostaria de trazer onde os autores falam sobre essa questão da exclusão né temos que tomar o cuidado de não comparar um aluno que tenha o recurso tecnológico com um aluno que não tem né não é porque esse aluno que não tem o recurso tecnológico ele vai ter uma nota inferior por esse motivo né ele não pode ser prejudicado ok a autoavaliação né então a autoavaliação a importância da autonomia dos estudantes para que eles se autoavaliem será que eu fui né fui me comprometi com as aulas será que eu né será que eu entendia as atividades propostas enfim que os alunos façam essa autoavaliação então todos esses aí são instrumentos que a gente pode utilizar mas claro são sugestões tá vocês imagino que vocês tenham muitas outras ideias aí né e que devem ser usadas mas sempre levando em consideração o princípio da equidade tá não é porque um aluno não tem o recurso tecnológico que ele não tem essa possibilidade que ele vai ser prejudicado tá é caso haja estudantes que não conseguiram acessar os recursos então no retorno das atividades presenciais esses estudantes terão oportunidade de realizar atividades receber aulas de recuperação e reforço e realizar avaliações a serem contabilizadas em suas notas então considere a realidade em que a escola se insere eu acho isso formidável porque cada cada professor conhece a sua sala de aula né sabe da sua realidade então é importante vocês se atentarem a isso aqui é uma orientação para aqueles que dão aula no CEJA né eu não sei se já foi atualizado e isso tá mas as avaliações para a conclusão das disciplinas permanecem suspensas até o momento que foi feito esse PPT né que veio esse PPT é do documento orientador essa informação então compete ao docente manter atualizados os registros e desempenho nas avaliações para fins de acompanhamento pedagógico ok então cuidado gente com os registros tá os registros são fundamentais no trabalho de vocês é caderno do professor São Paulo faz escola o que diz o caderno né lá também se fala da avaliação e é interessante que eles falam assim que a avaliação é uma parte integrante do processo de ensino aprendizagem que orienta o seu trabalho para tomada tomadas de decisões para reorganizar a ação pedagógica veja que isso tá lá tá casadinho com o que os autores né falam sobre avaliação então é essa que deve ser a intencionalidade de uma avaliação tá então vocês podem contemplar trabalhos escritos apresentações orais individuais ou em grupos projetos atividades com ou sem uso da tecnologia relatórios autoavaliações observações das atividades realizadas aí no caso sala de aula mas a gente sabe que não 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 confere a sala de aula agora né as estratégias que oportuniza a ação protagonista do estudante então assim não foge né acho que a avaliação agora tem que ser pensada claro que a gente não tem a mesma situação de antes mas não fogem daquilo que a gente pensa né que é a avaliação tá esse caráter mesmo investigativo ok o caderno do professor também traz a questão da recuperação e é isso gente eu essa parte teórica né eu quis trazer um pouquinho pra vocês mas eu acho que agora a parte prática ela vai trazer aquilo que vocês precisam pro dia a dia né e ajudar vocês no que for necessário dando continuidade eu vou compartilhar a minha tela com vocês e vou falar agora sobre a nossa sugestão de atividade avaliativa nós selecionamos uma habilidade do sétimo ano e a atividade selecionada está no caderno do aluno do primeiro bimestre a habilidade que nós selecionamos é a de número 13 compreender a ideia de variável representada por letra ou símbolo para expressar a relação entre duas grandezas diferenciando-a da ideia de incógnita e o objeto de conhecimento linguagem algébrica variável e incógnita só retomando esse quadro nós já conversamos sobre ele mas agora nós estamos colocando para apresentar a habilidade que foi selecionada para nortear aqui a atividade e como avaliar antes de qualquer coisa eu quero fazer uma breve retomada das informações da semana passada então nós selecionamos uma habilidade importante olhar o verbo que aparece nessa habilidade no nosso caso é compreender a ideia de variável para que a gente direcione a atividade que vai ser proposta para o estudante nos roteiros nas atividades avaliativas lembrar sempre analisar se é possível se é pertinente acompanhar o desenvolvimento e avaliar sempre por meio daquilo que foi proposto para o aluno nós falamos na semana passada que é possível fazer os roteiros de atividades usando videoaulas trechos de livros livros adotados pela escola e importante lembrar que o roteiro precisa ser direcionado tanto para aquele estudante com acesso à internet como aquele também sem acesso e incluir nesse roteiro sempre como o aluno vai ser avaliado é importante que o aluno saiba de qual maneira ele está sendo avaliado apresentamos agora alguns instrumentos de avaliação foco na participação na evolução das habilidades adquiridas ao longo do processo então quais atividades nós podemos utilizar atividades que o aluno pode resolver no seu próprio caderno atividades em formato teste usar o Google Meet para fazer a aula usar formulários online o Google Classroom as atividades impressas como nós já falamos com cronograma para que o aluno possa ir buscar essas atividades e para que ele possa devolver e os livros didáticos que a escola já utiliza como pode funcionar as devolutivas então podem ser feitas pelo WhatsApp por meio dos grupos que criaram ou por meio de áudio podem ser feitas pelo caderno do aluno ele pode registrar no caderno fotografar e enviar para o professor o aluno pode fazer fichas de resumo baseadas no conteúdo que foi tratado na atividade proposta também pode ser feito mapa mental sintetizando o estudo realizado pelo estudante usar também o Google Meet usar os formulários enfim entre outras opções que possam ser utilizado como instrumento de avaliação importante que todas essas atividades propostas essas devolutivas culminem nos registros extremamente importante que todas as atividades propostas sejam registradas e que essas devolutivas também apareçam nos registros nós temos um exemplo prático de uma atividade do sétimo ano relacionando a álgebra e a habilidade selecionada eu vou ler a atividade a professora Adriana corrigiu os desafios que dera para os estudantes do sétimo ano e percebeu que todos haviam acertado como havia combinado que acrescentaria um ponto na nota da prova de cada estudante que os acertasse para não esquecer anotou no celular nota final sétimo ano N mais 1 item A explique o que entendeu sobre a anotação da professora Adriana B ao anotar N mais 1 ela misturou letras com números você acha que ela poderá somar letra com número? C a expressão que a professora Adriana utilizou é denominada expressão algébrica você acha que foi uma boa anotação? no momento que você está planejando atividade avaliativa E quando você recebe é devolutiva como você pode avaliar tanto por meio virtual como por atividade empresa é importante observar a participação o envolvimento do aluno e sua evolução na aprendizagem é importante analisar se o objetivo proposto foi atingido no caso dessa atividade foi retirado lá do caderno do professor que o objetivo era utilizar a expressão algébrica para representar um fato genérico e a ideia da letra ou símbolo como variável tomar cuidado para não avaliar erros e acertos no sentido quantitativo mas sim no sentido qualitativo o que que esse erro apresentou na hora de analisar essa atividade o erro é norte ele é norte para orientá-los nas próximas ações pedagógicas importante também fazer a correção com os alunos dar a devolutiva tentar de alguma forma ter interação para esclarecimento das dúvidas e sempre propor meios de recuperação como atividade é de álgebra também é importante na hora de introduzir a álgebra está partindo de situações que requerem a expressão para representar uma situação e a partir dela ampliar o cálculo para outras situações importante também discutir a ideia de variável e de incógnita ainda na atividade 1 quando eu recebo atividade ou até mesmo na hora do meu planejamento para a avaliação eu posso e preciso fazer uma análise qualitativa da aprendizagem do aluno então qual é o objetivo pensar se o aluno vai ter clareza daquilo que cada item apresenta do que se espera de cada item para o item A quando fala explica o que entendeu sobre a anotação da professora Adriana o que se espera com esse item espera-se que o aluno tenha compreendido que o N se refere a nota da prova de cada aluno que o 1 é o ponto que ganharam nesses desafios isso está claro para o aluno ele apresentou essa clareza para vocês para o item B quando ela mistura letra com número é uma pergunta para o aluno você acha que ela pode somar letra com número analisar as respostas pode ser uma resposta pessoal por isso é importante discutir com os estudantes sobre as notações que eles fizeram sobre algumas dúvidas que tiveram no momento de expressar e para esse item a expectativa é que os estudantes compreendam e expresse um fato genérico e não um valor numérico assegurando significado de variável e para o item C quando fala que o que a professora utilizou é uma expressão algébrica e pergunta se você acha que foi uma boa anotação analise as respostas entregues para ver se aparece por exemplo a palavra substituição para estar evidenciando que a professora Adriana da questão vai substituir a letra N pela nota de cada aluno e depois apenas é que ela vai efetuar a soma e por isso a gente pode estar dizendo que esse N é uma variável ampliando o nosso conhecimento nós apresentamos uma atividade onde mostra a aplicação da álgebra então a questão ela traz a situação em que uma mãe consultou o farmacêutico sobre o número de gotas de um remédio recomendado para crianças antes de responder ele leu as seguintes instruções na bula e tem um quadro apresentando as idades o número de gotas e a letra P indicando o peso de cada criança a mãe informou que a criança tinha dois anos e pesava aproximadamente onze quilos ele informou então que ela deveria dar dezessete gotas como o farmacêutico calculou esse valor justifique sua resposta é uma atividade que oportuniza o processo avaliativo partindo do método investigativo nesse momento quando os alunos estão fazendo atividade eles tiveram oportunidade de exprimirem aquilo que eles pensaram essa atividade permitiu avaliar a capacidade reflexiva e crítica dos alunos eles puderam apresentar isso seja por meio durante as interações das aulas que vocês fizeram à distância ou até mesmo pela escrita no retorno dessas atividades uma outra questão importante que nós já estamos falando há um tempo olhar de maneira cautelosa para o erro analisar o erro do aluno porque o erro e essas devolutivas elas fazem parte do processo ensino-aprendizagem para estar ressignificando para estar reavaliando reorganizando os planejamentos essa atividade essa avaliação contribuiu para o aperfeiçoamento da aprendizagem a situação proposta foi compreendida pensando em todos esses aspectos do processo avaliativo por meio do método investigativo eu consigo analisar como o meu aluno conseguiu fazer essa atividade conseguiu chegar no objetivo proposto novamente alguns instrumentos também aqui eu coloco as fichas de resumo Google Classroom os formulários o mapa mental o caderno do aluno com suas anotações charges os áudios pelo WhatsApp enfim aquele instrumento que você identificou que dá certo para os seus alunos que dá certo para a escola que você atua trazemos também uma sugestão de registro das atividades que estão sendo enviadas para os alunos e como podem ser feitas essas devolutivas essa planilha ela está no documento orientador na página 17 no entanto nossa diretoria fez uma adaptação para essa planilha e ela está sendo encaminhada para os professores coordenadores como sugestão claro que é possível que vocês já tenham já uma planilha de acompanhamento mas essa planilha ela dá oportunidade da gente ter uma visão da sala como um todo então aqui nós temos o nome do aluno o status da atividade exemplo na atividade proposta 1 o meu aluno número 1 a atividade dele está em andamento o aluno 4 conseguiu concluir essa atividade o aluno 5 ainda não iniciou na segunda coluna nós apresentamos os recursos que podem ser utilizados para a realização dessa atividade e aí pode ser utilizado um, dois ou quantos recursos considerar necessário na terceira coluna nós temos aqui o acompanhamento qualitativo da aprendizagem que é o que nós estamos conversando hoje o aluno conseguiu o aluno apresentou algum erro no desenvolvimento como que está o desenvolvimento desse aluno em relação à atividade proposta lembrando que é um registro breve para que você tenha noção do todo quando voltar nas aulas presenciais para o novo planejamento para as atividades de reforço para as atividades de recuperação nesse relatório também aparece uma visão numérica né de quantos alunos tem atividade concluída quantos estão em andamento e também aparece em porcentagem tem também um quadro de observações que é um espaço reservado para o feedback do coordenador enfim é uma planilha com bastante dados né em um único campo dá para vocês terem essa planilha para todas as turmas e é uma sugestão sintetizando quais instrumentos nós podemos utilizar registros diários que podem ser entregues em alguma oportunidade lembrando nossos alunos não podem ser prejudicados pesquisas e trabalhos formulários online observação e participação de acordo daquilo com aquilo que foi definido avaliação diagnóstica quando voltarmos nas aulas presenciais atividades no retorno especialmente para aqueles alunos que não tiveram oportunidade de comunicação durante o isolamento e autoavaliação ressignificando a AP nesse momento diferente de todos os que nós já vivemos é preciso ressignificar a AP então olhar para a AP como acompanhamento do processo aprendizagem dos alunos como diagnóstico para tomada de decisão futura e como registro importante da participação dos alunos no momento da realização da atividade porque após aplicação da AP existe as devolutivas as discussões a respeito do que conseguiu do que houve dúvidas né depois da aplicação sempre há as correções e as devolutivas são as nossas referências e agora nós vamos abrir para o momento de interação muito obrigada e agora nós vamos